Ah tá, já ia falar, cadê eu? Eu tô aqui, eu tô certo Porque se liga, se você espalhar a câmera Vou fazer um círculo aqui Aqui pra mim tá revelado, tá vendo? Esse círculo vermelho Aí eu falei, mano, eu comecei aqui e não tô vendo meu senhor Aí eu já fiquei em choque Só que aí ele tá num lugar de safe lá Tem umas canetinhas No canto esquerdo superior Você pode fazer um círculo Ou qualquer outra coisa Tem a vermelha, azul e a verde ali Você tá em Irenak Gryogal É isso? Tem o que? Você é esse cara aqui Cidadela de chumbo Sim, sim, sim Eu sou o Bellacore em cima Vim pra cá Eu vim fazer um sorriso pra você aí Mas eu falei negravelmente Viu? A velocidade é normal Que a gente vai deixar passar o turno Pode ser acelerado Pode ser acelerado, acho que buga menos Ah, eu deixo clicado Deixo clicado ou desplicado? Deixo clicado Beleza Só construí aqui um negocinho pra liberar uns monstrinhos Pesquisa Pesquisa Vou pegar essa aqui pra bufar meus guerreiros Femirs Que eles são fraquinhos Acho que é só isso Acho que eu não consigo fazer comércio com você ainda Porque eu não tenho porto E você também não Então... E todo mundo me odeia Então não tem diplomacia Bom... Eu posso... Se todo mundo te odeia A gente tá junto em alguma coisa, né? É, exato Tá Fosse infernal Eu já posso atacar esse cara aqui na real Que eu tô ligado Esse... Craca... Raven's Cave Sim, você começa com um heróizinho É até o meu nome, né, cara A gente tem que... Ratbeasts heal Eu acho ali do ratinho aí ficar com o seu nome O herói que tá aí O que? Prato imundo? Não O que você colocou agora no exército aí Qual que é o nome? Com Orichis Cutler O senhor lendário é o Belacor que eu tô jogando E o Heorin com o Tecote Eu já posso atacar aqui, né? Pode Eu tenho um coaching, pessoal Agora... Hoje é coaching Aqui eu consigo dar... Você consegue ver essa tela que eu tô agora? Eu só consigo ver quando você escolhe ou lutar a batalha ou resolver automática Tá, a gente vai fazer como essas batalhas? Cara... Se você quiser lutar, a gente luta Basicamente a regra é essa É... Porque aqui... Aqui na verdade eu tô acima de 50% Eu acho que vou tentar dar um... Vou dar automática Acima de 50% quanto? Dá uns 65%, 70% É... Pode ser Vai dar merda, né? Vou tentar atacar Automática Foi! Acho que vai morrer um ratinho, né? Tangem incerto Aconteceu menos É porque eu tenho que escolher a minha opção também Vitória... Ah, como assim tua opção? É que quando você escolhe lutar a batalha Aí eu posso colocar... Lutar a batalha ou resolver automático Normalmente prevalece a opção de quem tá atacando Ah, entendi Ok, umas armas, umas paradas que eu não consigo passar E aí ninja, boa noite O outro aqui, boa noite Meu Deus, para de passar, cara Ok Ah, era só apertar ok ali embaixo, né? Aqui é... Aqui é... O que que tá aparecendo nessa tela aí? Só apertar ok É... Aqui é melhor... Melhor sempre pilhar e depois povoar? Não Ocupa porque você só tem um povoado por enquanto Ocupado, escolhado com os seus seus Beleza, vou colocar aqui meus planos ferozes pra fazer Então as mecânicas dessa facção do camufoso você já tá ligado? Ou essa ainda não entrou nela? Mais ou menos, eu joguei um pouco com ela e eu tô meio que por dentro Então, você tem o Carnatória aí, que é o laboratório do trote, né? Que você pode fazer as mutações das suas unidades Isso aí você já viu? Exatamente É, eu não explorei muito ela, né? Mas a gente... Basicamente sempre que possível tente dar um upgrade de alguma das unidades do seu exército Pra dar uma ajuda, enquanto ela não ficar instável Igual aquele cachorro que você tem ali Ele tem duas melhorias e ele tem um nível de instabilidade Porque sempre tem a chance de dar uma instabilidade Que é a que aparece embaixo no laboratório É, eu posso reciclar ele, no outro jogo eu reciclei ele Ah, pode deixar, uma instabilidade não é problema Quando tá nível 3 que é fogo Entendi, beleza, acho que é só isso que eu posso fazer por enquanto Deixa eu ver se eu posso... ah não, eu posso supar minhas coisas aqui É, aproveita e dá uma recrutada aí também Que você vai ter que jogar ratos sem parar nesses anões aí Eu não consigo recrutar com esse senhor Eu consigo Eu consigo Vou atacar, Skaving Scrave é o que tem É só isso que eu preciso normalmente E foi E aí, Stewie, beleza? Como é que você tá, velho? Aqui que já tá dando o oi, tchau Você vai ficar aí até o final da live, Stewie Não tem essa, não Aumentei o volume do Heori aqui Falou que tava baixo Pronto É, eu acho que o teu aqui tá bom Sim, o Krakadagak tá com mod, gente Eu tô introduzindo o Heori nesse mundo de mods É, e já socou cinquenta e cinco mods Cinquenta e seis, na verdade Ó, foi de cento e trinta pra cinquenta, velho Você não pode reclamar que nem Tem pouco Ô, Stewie Entra aí nesse link que eu te passei agora aí, ó Esse link aí é o link do sucesso da multi Ok Agora é o Zanjão É, eu vou aproximar aqui dessa Conquata Pra atacar no próximo turno O herói não tem nenhum pra recrutar O começo do jogo é meio paradão na real Mas ele que determina muita coisa do jogo, né não? Sim Principalmente quando a gente tá em situações difíceis Como essa minha aqui, por exemplo Que eu só tenho uma cidade pequena Tô numa ilha isolada de tudo e todos E minha única opção é cair em cima dessa galera aqui Se eu morrer, morri Morrer, morreu? É, porque não tem pra onde ir depois aqui, né? Tô com uma cidade pequena que não tem nada A minha guarnição, tem três Eu confio no seu potencial, Zanjão Acho que é só isso, só no próximo turno que vai ter batalha Acho que alguém vai perder o joguinho Acho que alguém vai perder o joguinho O legal é que vai demorar muito tempo essa nossa multi-twitch, né? Multi-live aqui Agora sou eu já? Já Tá Tá No meu save que eu tava jogando Eu não fiz esse... Esses viveiros de ratinhos Deixa eu só ver na tecnologia Eu preciso fazer... Buraco de lixo E eu não fiz na fossa e isso me prejudicou bastante depois É, toma cuidado na fossa porque a ordem pública tá menos oito ali Aham, tô ligado Enquanto você estiver se expandindo pra Krakadraka aí provavelmente vai ter rebelião Aham Eu vou pegar agora... Essa Skoktra... Skoktrakin Porra, esses nomes aí me fodem Já tem a língua presa Skoktrakin Eu também tenho, tamo junto Normal, né? Os caras já estão aqui, já se safados É bom, porque se o exército dele tá aí E quando você for pra Krakadraka depois vai estar vazio Aham... Eu tava pensando em recrutar um outro senhor aqui Aqui na fossa Como é que tá a sua renda? Tá mais mil e quatrocentos, tô com oito e novecentos Deixa um carinha lá na fossa que ele vai ganhar atributo de ordem pública positiva É E aí ele vai dar uma ajuda pra dar uma segurada depois A guarnição da fossa é muito boa porque você não precisa construir a guarnição Ela já vem da construção principal Sim Só tô vendo aqui, vou pegar um enganador Recrutar Para a sabedoria do Valéia Ah... Pô, mas aqui tem uns bichos meio estranhos Um escorpião gigante que eu nunca vi aqui, cara Escorpião gigante? Aham... Giant Scorpion Blindado perfilante anti-infantaria e causa pavor Tem bastante monstro novo aí que você não viu no tão rafoso também Uhum... Tem aberrations Isso... Inabalável, surto psicótico e gentilites Cara, vamos fazer um rato gigante, tá aqui, né? Ué... O rato gigante é basicamente um grupo de pequenos ratos Pequenos ratos entregados porque o bicho é grande pro rato normal Pequenos ratos gigantes Não, tô usando Hum... Você recrutou no... Ih, acho que você cometeu um erro já, hein, Heurenho? Sem querer ser chato, mas... O que que eu fiz de errado? Você não recrutou o culto que ela tira esse turno, né? Não Eu deveria? Talvez você... É... Talvez você vai passar uma dor de cabeça com os anões Com... Com menos ratos A gente passa A gente passa, não tem problema Então tá bom O importante é ir pra cima, cara Cara, eu tenho rato Fala, Bunny, beleza? Ok... Agora é hora da porrada, né? Vamos ver os anjos Ah, uma coisa que... Você tem aqui no painel de declarar guerra Eu vou explicar aqui na minha tela, mas por enquanto vai aparecer pra você Quando você declarar guerra numa facção, você tem a opção ou não de me chamar Você não pode recusar a entrar na guerra se eu te chamar pra guerra, tá? É... Só deixando isso... Explícito aqui Por exemplo, se eu te convidar aqui agora, ó Te convidei, você vai ter que aceitar, não tem como você recusar Beleza Legal Mas você pode ter a opção de não me chamar pra guerra Se você ver que vai te atrapalhar muito, por exemplo Bem profundo, assim, nas questões de... De... Dos atributos, dos personagens, das unidades e tudo mais É bem legalzinho, ó Eu não sei como é que manda pra mostrar... Eu vou te dar esses aqui, hein Tô na multitwitch Então, ó, assiste lá Eu tô vendo aqui também o Zanjão pelo celular e pelo... Pelo cantinho aqui da tela Ó, você tá vendo que no canto esquerdo dele tem as informações de cada unidade, tá vendo? Então tem a unidade que tem mais força Eu gastei 550 reais de jogo já esse mês Só minha esquina Ixi Aí... Aí azedou Você tá me dando três unidades aqui Passei três, ó... Os buglers são extremamente papéis, então você vai jogar tipo eles só pra distrair E você pode jogar esses Fimi Shells ou salteadores pra dar a volta nessa unidade que você distraiu, por exemplo Beleza Porque os buglers vão diretamente encostar e morrer Tá, eu vou tentar vir pelo flanco esquerdo aqui, ó Se quiser dar um zoom no meu senhor exército aí, ele é bem bonitinho pra você mostrar pros seus amiguinhos aí É, vamos ver com os amiguinhos aqui Bom... Nós temos um demônio que tem um manto de pau aqui na cabeça Parece que ele saiu de um lodo Como é que o nome é assim a unidade? Qual unidade? É... Fan Beast Saiu do lodo, né? Ah, sim Meio um bicho do pântano, sim É... Tem uns bichinhos aqui, uns goblinzinhos malvadão Um goblins do pântano Uns chifrudão aqui meio estranho Ah, aqui os lagartão que você falou Você tem essas unidades de lagartão, velho Isso, eu consigo chamar eles Eles servem o caos, esses guerreiros fêmeos aí Aham Tá, e aqui pra esquerda você tem um demônio ali que é você, né? Uhum Um demonião aqui meio cabuloso Cara, achei muito massa tua espada, velho É, essa viu? E aqui por outro lado tem mais alguns soldadinhos aqui com umas espadas meio flamejantes Ah, os vermelhinhos? Ah, os demônio de corne, o deus da matança do caos Beleza Beleza Já dei uma passada aqui pro pessoal, bora Vamos passar vergonha aqui Ah, cara, é só confia Ó, eu vou deixar essas galera aqui desse lado pra vocês Pode fazer essas setas no campo de batalha Pra organizar as coisas Ah, tá Se você bater em um daqueles caras ali pra mim já tá bom, velho Um daqueles caras ali de cima, uns lanceiros e warbands? É Beleza Acar Vou tentar Confio em você, cara Vai lá Tudo depende de você, velho Sente perder É, se fosse pra botar pressão no cara que é juvenil no jogo, você tava fazendo um ótimo trabalho Aí, pessoal que tá assistindo que não conhece o jogo Quando você clica numa unidade só ele aparece essesалосьes, esses triângulos em cima Significa que elas são boas contra aquele tipo de unidade, tá vendo? Tinha feeling fake Então cada unidade, por exemplo, essa unidade que ele coloqueira fraca, realmente ela é vermelha para tudo, menos para o arqueiro. Eu tenho que mandar ela ir para cima. Se eu mandar atacar direto, a unidade anda mais rápido? Não. Só para chegar próximo, né? Tem que dar o... É que ela tem duas velocidades dela padrão lá, de correndo, né? Correr e caminhar, né? Correr e caminhar! Correr e caminhar! Muita concentração para não fazer muita merda aqui. Na real, essa batalha é difícil mesmo. Não faz reversão na velocidade. Ahinh o que significa essencial pra At가�aku? Nascer já na merda, é que pra chamar ele acabar. Eu lembro que street aí. Você tem que fazer com homens? Pcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpxpcpcpcpcpcpcpcphcpc... Entendi. Nossa, aí no meio deu ruim. É, tem uns caras... A infantaria mais forte deles tá aqui, com esses caras de alabarda aqui. Tá, eu não vou atrás desses caras, eu vou tentar te ajudar aqui. Aceitem. A janela deles conseguiu fazer correr, pelo menos. Tô trazendo a minha infantaria mais fortinha pra dar uma ajuda aqui. Ah, eu cheguei na batalha, ganhei pra você aqui, Zang. Tava com dificuldade... É a moral, né, velho? Se chegou, os caras falaram, caralho, velho, socorro! O cara tem moral, é outro nível. É, mas tem um... Como é que faz certo, velho? É, ping, não tem ping no mapa. Não, ping não tem nada. Ah, o cara voltou. Tô indo lá atrás dele. Nossa, os caras deles voltaram, deu ruim, Zang, deu ruim. Tipo, ah, vai pra cima! Corre, 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 corre! Boa aí, deu uma flanqueada muito boa nos caras aí. É, mas aqui deu um móvelzinho aqui ó. Relaxa, os Goblins não fazem falta não, velho. A gente dá uma flanqueada muito boa. Eu vou pôr... Eu vou pôr... Não, eu vou pôr... Eu vou pôr... Meus bichinhos tão mortos do pé mesmo. Quebramos o meio aqui dos caras. Se eu acertasse um tapa... Aí, matou. A tonidade aqui está indo pro saco. Ah, já era agora, né? Parece que eles... Você tem uns caçadores aqui, ó. Eles são preocupantes, que eles são antigrandes. Mas não são antigrandes, machadas. Esse firmeer... É bom esse bicho, hein? É... Sai daí, sai daí! Ai, ai, ai! Vai por o Ameno e Dorime no seu exército? Não sei o que é isso, Matheus. O que é Ameno e Dorime? Cara, 2020 o pessoal cantou tanto dessa música em 2019, que 2020 você sabe que deu ruim, né? Eu não vou nem mexer com essas coisas, cara. É verdade. Quebrose? Ai quebrose! Venha! 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 Volar! Venha! A CIDADE NO BRASIL A cidade não precisa perseguir ninguém. Aqui, encerrar a batalha. Pela coro fracassado. Eita. Ahn, tá, eu vou pegar a cidade. Só queria ter escolhido o Eterno, mas nunca conseguiu. A lasagna vai deixar? Mas é grave. Eita. Aqui. Tá, já vou voltar lá pro meu... Pro buraco de onde eu vim aqui. Literalmente, né? Eu vou pegar um cachorro pra perseguir os arqueiros deles, né? Porque você viu que não é muito legal perseguir com monstros. É difícil, cara. O carinha de machado não chegou mais nem a pau. Ahn, então. Hum... Acho que é isso. Beleza, tecnologia pesquisada. Que não é muito legal. Heldl, você já viu o passaralho do Warhammer? Já, já vi. Aquele lá é grande? Sim. Tá, eu vou direto aqui nessas... Nessa cidade aqui. Vai lá, vai na fé. Vou na fé e ainda vai ser de... Gasta uns alimento aí pra invocar uns rádios e... A resolução automática é apenas uma ilusão coletiva, confia, salva antes, como sempre, salva antes, põe o máximo de rato que puder invocar que a gente ganha. Tá 5 que eu consigo colocar, cara, isso aqui vai dar muito ruim, tá, já vai a batalha. Isso aí, mera ilusão esse bagulho aí. Olha lá, o Matheus tá mandando time anão aqui pra mim. Você salvou antes da batalha? Salvei, eu acho. Como assim ninguém morre do infarto? Quando você invoca um rato no jogo base desses aí da ameaça vindo de baixo, passa um tempo e a vida deles desaparece porque eles vão sumir com o tempo. Mas aqui não. Tá, como é que eu passo pra você aqui? Embaixo ali da fotinha, na verdade, na frente esquerda. Indicaram unidades, isso? Isso, isso. Tá, eu vou te passar um cachorrinho. Passa. Se quiser passar os dois, eu cuido da perseguição. Tá, os dois cachorrinhos são seus e vou te passar aqui um ogro roedor. Eu vou ficar com os ogros mutantes e os esquemas escravos e lanças e vral. Pessoal. Eu ouvi? Pessoal. Cara, o cachorrinho tem o Certo do Relâmpago. Pessoal. Pessoal. Tem o quê? Pessoal. 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 Deixa eu ver como é que tá a sua formação aí, que é importante. Tem um logo teu aqui, ó. Tá. É que ele não tem vídeo vanguarda. Aí não dá pra colocar lá na linha branca. Então, a estratégia é o seguinte, hein? Se liga. Se liga no plano do sucesso, velho. Olha o plano do sucesso, pessoal. Ó, os matadores não tem esse nome à toa. Então, o que que você vai fazer com eles? Você vai jogar os Skamen Escrava em cima deles pra distrair. Enquanto isso, a gente foca em matar as outras unidades que correm. Que é as que tem inumações inabaláveis, no caso. Então, qualquer Skamen Escrava que você tiver aí, você vê o matador, clica nele, velho, tá? Tá, viu o matador, corre seu nele. E nenhum monstro que você tiver, por exemplo, esse Ogro Roedor Mutante aqui, não joga ele em cima do matador, que é mortal. Matador mata. É. Bunny, obrigado pelo follow, já bem-vindo. Beleza. Podemos vir, velho. Vamos lá, velho. Iniciar batalha. Que coisa a gente tem, então, até dá certo. Então, como o Zang falou, pessoal, vamos jogar o Ogro Roedor na frente do matador. Isso, exatamente. Nem explicadinho, bem certinho por ele, tá? Já pode até invocar aí o seu Ogro Roedor do trote. E aí você manda ele por aqui, ó. Pra pegar os caras por trás. Quando você bater. Porque eu vou ficar esperando você bater, pra pegar os caras por trás com os bichos. Puta, meus cachorrinhos, eles invocam tipo do meu lado aqui só, cara. Eu tive que invocar aqui atrás, porque nada não. Ah, tudo bem. Mas aí você manda ele dar a volta. Nossa, você vai ter que ir até ali pra invocar o cara. Sério mesmo. Você tava do lado, bicho. Olha, eu tô esperando aqui atrás dos caras. Fala, Ezra. Beleza? Onde você tá? E aí, H-Menon? E aí, Bunny? Tô aqui esperando atrás, Zé. Tá. Vamos mandar esses ratinhos aqui. Os scaven escravos vamos avançar aos poucos. Vamos ver se o cara falta um pouquinho, você vem pra cá. Você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Vou mandar aqui... Pode mandar esse Ogroredor Mutante nesse Grombracasa aí. É, eu tava fazendo a volta, só. Tava dando a volta pra flanquear ele. Se tiver mais algum rato pra invocar, invoca esses caras aqui depois, ó. 3 segundos. Aham. Cara, em cima, em cima mesmo. Tá, deixa eu só ver onde é que estão os... Os ogros, os matadores deles aqui, que... Tem um aqui... Aqui também é anti-grande. Pô, não consegui pegar o negócio, cara. Ah, porque talvez seja a sua, né? A segunda, aí. Tá, eu vou pegar esse meu grandão aqui, vamos tacar nesses arqueiros, que esses arqueiros vão ficar enchendo o saco. Vamos tentar reorganizar aqui. É, tô mandando o cachorro que voltou, em cima dos arqueiros. Vou pegar esses mineradores aqui, que eles têm um ataque meio chatinho. Quando pega flanqueando, né? Tá, tem o senhor lendário deles ali, que eu vou ter que mandar pra lá. O senhor deles, o senhor com o senhor, né? É, vocês não aguentam, mas daí? Vou mandar o senhor, o herói, que tá comigo. Vou botar o cachorro aqui, que tem um guerreira não no meio, tá complicado. Ah, posso fazer isso aqui. Vou pegar aqui a vocês. Tô combiando seus scaven escravos. Não tem que ter pena de scaven escravo não, cara. Eles tão aí pra... Você tem que fazer a função deles, exato. Ela voltou um cara aqui atrás, ó. A função deles já levou a dano. Valeu. Tem mais rato pra invocar? Acabei de invocar uns aqui. Tá, acho que agora os arqueiros vão sumir de vez. É, eu tô com meus grandão ali, tacando eles também junto. Eu vou tirar esse grandão pra cá. E vou atacar esses mineradores aqui, ó. Pra deixar que eu pegue esses arqueiros que tá aqui, e o guerreiro novo que tá fugindo. Beleza. Pô, jogar assim é bem melhor, cara. Tipo, com comunicação, ainda mais pra mim, que eu sou ruim. É, um cachorro desistiu da vida. Ah, acontece, né? Às vezes eles param de correr atrás de cá, essas paradas. Exato. Só toma cuidado pra não... Tenta não perder nenhuma unidade por completo. Se ela ficar abaixo de 10 unidades, ela pode sumir por completo na campanha. Entendi. Cara, eu tô tentando... O meu senhor ainda não foi pra lá. Tá um trânsito aí, né, velho? Tá, tá, tá congestionado. Esse ogro roedor que você invocou pode jogar sem medo, porque ele... Você vai poder invocar ele sempre, né? Então, se ele ficar abaixo de 10, não tem problema. Eu nunca sei qual que é o invoc... Ah, ele aparece aqui, invocadinho. É, ele tá aqui, ó. Uhum. Ok, correu os arqueiros dele aqui de vez. Eu tô ocupado na perseguição aqui, velho. Boa sorte aí. Obrigado, senhor. Fazer um super ataque aqui em cima do cara. É, falar pra você apresentar um mod aqui que chama IA General. Você pode mandar a máquina controlar uma parte do seu exército. Se a gente tiver problema com isso. Cara, meus problemas estão sendo literalmente esses mineradores aqui, hein. Joga bons que eles desistem. Ah, isso tinha metade da vida do meu dever, tá bom, pô. É. Acho que eles desistiram. Só os matadores que agora não vão desistir, porque eles saem na balada, mas acabou. Só terminou de matar. Aí, ó, ganhou, velho. Você vai acreditar na barra de direção automática, mano? Ah, joga demais, cara. Ah, carregou. Carreguei. Aí vai ver lá, os cachorrinhos mataram 250 cada um. Ah, pior que não. Os arqueiros não são resistentes, dá pra matar tudo isso, então. Pô, mas não deu ok aqui ainda. É porque esse matador é inabalável, então ele não vai correr, mesmo que todo mundo tenha desistido. Aí você tem que matar todos os inimigos pra desistir. Morre na balada, eu mesmo, cara. Tá maluco esse bicho, passou um demôn... Nossa. Agora que eu não. Também ele atropelou o cara. Tá, vitória, encerrar a batalha. Beleza, conseguimos mais uma... Deixando a batalha em oito. Se eu fosse sozinho assim, eu não conseguiria me criar os lobis ratos, sabe? É, é porque depois que você joga os skavings crados na linha de frente, você nem precisa ficar olhando o que eles estão fazendo. Você só foca no resto. Parabéns em mim! Se você for sozinho, eu não vou. Enche de rata aí de novo. Porque você vai precisar na última cidade ali, velho. É, eu tô ligado que na última lá é meio osso. Cara, eu tô afim de colocar uns escorpião, mas são quatro turnos, melhor não. Não, é pelo global, né? Só a rata e a água. Quando você voltar para o Fosso Fernal, você pega mais monstro aqui. Pelo global é complicado de recrutar quando você tá com pressa. Orgulho de massa Moon, dando perfeito de arma mais 100. Eita. O senhor não se moveu. Esse senhor aqui eu vou... Colocar mais rato escravinho nele. Deixa ele dentro da cidade, que aí ele já dá bônus de ordem pública, enquanto você recruta. Ele tá do lado de fora. É que tem aquele bônus de ordem pública por presença militar, né? Que é de acordo com o tamanho do seu exército que tá dentro da cidade. Aí se você tá recrutando, é bom você deixar ele do lado de dentro. Dentro da cidade ou dentro do... Aí dentro da cidade mesmo. Aí tá vendo que agora tá dando 4 com diferença militar? Sim. Então. Aí você pode deixar ele sair farmando XP de rebelião, basicamente. Você faz um exército bem... qualquer pra ele. Aí quando der rebelião, você vai lá, mata a rebelião e fica ganhando XP com ele. Entendi. Beleza, passei o turno aqui. Agora... com 261 já ali naqueles... aqueles itenzinhos de... não na seringuinha, né? No tanque de crescimento. Ô, Matheus, eu não coloquei os mapas customizados de mod não, porque no multiplayer tende a dar ruim. Então eu tirei. Pessoal, agora vai ser o turno do Zanjão. Se vocês quiserem, clica nesse link aqui que eu mandei no chat e dá uma olhadinha por lá pra ver o que ele tá fazendo. E aí, zoom, beleza? Como está? Ok, agora meus fimmers têm mais 6 de ataque corpo a corpo e mais 4 de defesa corpo a corpo. E eu vou estar na rebelião já já. Eu iria pra cima dos caras, mas não tem condições de agora com uma rebelião na minha porta. E aí, eu vou ter quando eu pegar a cidade ali da frente deles. Ah, sim. O que colocar... Acho que é esse daqui. O que vocês estão recrutando? Nós somos aliados naturalmente? Sim, a gente é aliado militar. Uhum. É que eu tava vendo aqui que a cidadela de chumbo é... É um clima adequado para os Skaven, sabe? Os Skaven não costumam reclamar muito porque eles ficam embaixo da terra mesmo, né? Provavelmente vou explodir minha renda se eu recrutar mais um, mas eu vou arriscar. Vai ficar menos 100, dá pra sobreviver 9 turnos mais ou menos. Quem diria que ser um demônio não dá dinheiro? Não dá dinheiro da alma, né? É só isso. Tá, pera aí. Aqueles ratos alucinados misturaram magia e ciência para criarem aberrações arcanas e biológicas. Agora eles querem usar suas tropas como cobaias. Nojento, meu senhor. Ou tentador. Permitir criação de monstros. Lealdade mais 3 é bom, mas desgaste no exército. Lealdade menos 1. Cara, lealdade é bom no começo, né velho? Vamos sofrer uns desgastes aqui nesse exército, mas lealdade. Mas você quer mais, cara? Ah! Fecha, droga! Vale mais! Você pode ir pelo subterrâneo que você chega lá no próximo turno depois. Porque se você for andando acho que demora mais. Não, eu chego em dois turnos ali. Eu acho que eu consigo ainda andar. Ó, quer ver? Eu vou andar. Vou saquear. Acho que acampar é melhor pra vocês. Tá com o jovem machucado, hein? Ah! Verdade, cara. Acampar... Nossa, mas eu vou recuperar bem pouquinho, hein? Bem pouco? Bem pouco. É... Talvez eu volto pra cidade e deixe quieto, né? Não, não. Fica aí mesmo e a gente ataca o próximo turno. Se não eles vão recrutar exército e vai ter um problema pra você. Tá, saqueando eu tiro 73 deles só, não vale a pena. Vamos colocar aqui e acampar mesmo. Fossa Infernal, eu posso upar aqui o nosso... O que é o cavalo? O que é o cavalo? É... Ele vai aumentar aqui a nossa renda, produzir mais animais exóticos, alimentos gerados, sumo de crescimento, mais um... Mais 5 por turno e Imaculada, mais um. Pronto. Tá bom. É... E aí, João, beleza? João Frango, meu próximo turno você vai ter jóias, então tá bonito. Próximo turno vai ter o que? Joias em Gragadrake. Dá bastante dinheiro Joias Ah sim, essas joiazinhas aqui Pedras preciosas E no próximo turno também eu tenho tanques de crescimento Eu vou conseguir aqui mais algumas unidades Esses tanques é interessante Que você não paga nada pela unidade Você só paga a manutenção dela Só a manutenção Adoro joias Eu também adoro joias Os joias são boas, né Nossa, eu fui muito longe Fui pro espaço aqui Vamos dar um zoom aqui no No zang E eu tô vendo aqui pelo segundo monitor também Brabo Brabo demais Rebeliãozinha de selvagens aqui Só matar Eu vou clicar em um batalha Foi sem querer Batalha automática aqui Reposição Ok, agora a gente vai vir rumo aos cidadãozinhos ali da frente Rumo ao cidadão Olá amigo, você é meu amigo? Ah, que isso? Manutenção reduzida pro exército todo Do custo de recrutamento reduzido Hummm É bom, é bom Já que eu não tenho muito dinheiro Posso encher mais aqui Desse aqui Mais um cachorro Mais um desse E o exército tá full E aqui eu vou chamar um carinha pra ficar segurando pra mim aqui atrás Que a situação é tensa e dramática Eles fizeram mais uma unidade aqui Acho que vai dar meio ruim essa invasão dessa cidadezinha Qual do que eu vou atacar? Aqui eu vou atacar daqui a pouco Ah tá Ah, mas não vai dar tempo deles montar um exército tão grande não É, já tá com sete, oito e mais a guarnição Segundo copo que você inicia nessa ilha, de fato O último copo que eu fiz eu tava jogando com essa facção que eu tô atacando Tá, vamos primeiro melhorar aqui Fazer as melhorias disponíveis, né Aqui vai azedar um pouquinho, hein, pessoal Cara, confia Ataca a cidade direto Não ataca os ex-dosos de fora Ah, cidade direto Eu acho que eu não alcanço 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 Eu não alcanço Ah, é porque tem um exército na frente Foi, foi, foi Não precisa construir nada, só vambora Só colocar um monte de ameaça Vamos colocar muitas ameaças aqui Sete ameacinhas, nossa, vou ficar sem comida Então coloca umas quatro Quatro acho que tá bom, tem um tempo que tem gente lá, velho Beleza Minas, você tem um ogro que você invoca, então Pravar a batalha Eu vou, eu tô usando os ogros pra... Você salvou antes? É sempre bom salvar essas batalhas pra evitar problema Tá, cliquei em salvar agora Tá É claro que eu salvei Eu já tive experiências de não salvar E às vezes, sei lá, dá um problema no meio da batalha Aí volta um turno antes, aí... Mas você pode jogar o Oguro Roedor invocado Aí não tem problema Tá, eu vou te passar as mesmas... É que se eu te passar as minhas unidades Você não vai fazer em Nactas, né? Nada, no Oguro Roedor eu vou fazer alguma coisa Só vai demorar um pouquinho Ahn... Eu vou passar as minhas unidades, então Vou te passar uns Escaven Escravos aqui Sem lança, nem nada Beleza Pra não ficar tão roubado Passando muita coisa por cima Eu acho que a melhor chance que você vai ter de atacar essa aqui Seria no portão mesmo Porque na muralha Os únicos que vão dar dano Vai ser o Thoth e o seu herói Uhum... É, eu vou invocar o Oguro e vou direto pra esse bagulhão aqui, ó Você vai nessa aqui mesmo? Beleza É... Acho que tem que ser, né? Não vou colocar ninguém pro canto e vamo atacar... Mas é bom porque... É... Você evita muitas torres de cerca A torre acerta o mapa inteiro se você atacar Então tipo, se você atacar aqui Se esconder nessa região aqui Você só vai ativar uma torre Enquanto eles quebram o portão Aí você não fica tomando tudo demais Mas pode deixar tudo aglomerado assim? Pode, pode Se quiser dar um espaçamento Acho que é melhor na real Vai dar um espaçamento Vai que a toa deseja um tiro de canhão aí Pega em área Explode todo mundo, né? Tá certo Mas o Thoth você pode mandar aqui na muralha Que ele bate junto com o herói aí Uhum... Tá... O Thoth... É... Eu tenho de fato que com ele, né? Por causa daquele que vai invocar o bicho O que? O que está meu franto? O que? Só tem dois arqueiros ali em cima Ah, existem três arqueiros ali em cima Vou bater direto lá, cara Eu vou bater direto lá, cara Vai lá Você sobe com o Thoth aí baixa nos arqueiros da esquerda Uhum... Aí tá bonito Os escravos e escravos! Eu mando um dos skins escravos pra ficar atrapalhando os arqueiros junto com você atacando. Boa. Galera, você não pode torcer por os anões, gente. Tá errado isso aí, velho. Tem que torcer pro time do co-op, velho. Que isso? É time anão quando a gente joga o time anão. É verdade. Você tá mandando eles pro portão? Manda eles na escada, acho que é o melhor. É que eu tava mandando pra ele ter... Pra poder invocar, entendeu? Ah, tá. Beleza. Que agora eu invoco ele direto aqui, ó. Manchas? Ele não leva dano e eu já... Aí o herói você manda ele na mesma escada do trote, que ele tá indo pra outra ali, né? Manda ele na mesma escada do trote, na esquerda. Senão ele vai tomar mais dano. Isso. Esse herói ele é muito bom, hein? Vocês repararam, ele tem mais skill ali embaixo. Chama correndo com o bando. Claro que eu reparei. Basicamente ela cura os seus monstros que tão perto. Eu acho que é um total de três ou quatro. Três. O apelido dele vai ser Usoki. Vai ser o quê? De um anime Usoki. Eu não sei de qual anime que é. Já pode ir com o resto das tropas, já? Espero que eu abra o portão. Eu tô indo só com os cães que estão aqui na escada pra ajudar você a matar esses carinhas rápido. Você tem uma praga tempestuosa, né? Tenho. Eu acho que é bom guardar ela pra ir pro portão depois junto com os caras. Abriu porteira, coração. Eu não vou invadir essa porteira aqui não, cara. Por enquanto. É, espera um pouquinho. Espera a gente tirar os arqueiros de cima, pra gente não tomar tiro deles. Eu tenho como criar... Rataiada. Ah, mas é a Crais. Não pode criar em cima, né? Cria no portão aqui e manda elas entrarem lá com os ogros. Tipo, atrás dos caras que estão ali ou no meio, sei lá. Eu mandei na frente. Vou mandar elas na frente e depois os ogros atrás. Já tá chegando mais tropa tua aqui, tá chegando a linha também. Vai lá, Rataiada. Vocês são um bucha de canhão, hein? Vai, confio em vocês. Vai, Rataiada. Vai, Rataiada. Também os ogros roedores também. Tá, preciso bater nesses arqueiros safados aqui. Nossa, o bichão chegou dando strike ali. Já chega com vontade, velho. Já chega, chega chegando. Depois tu vê a imagem... É do One Piece? É do One Piece. Beleza, depois eu vejo. Tá, os arqueiros aqui já estão sendo resolvidos. Se quiser subir uma praga tempestosa aqui, ó. Nesse canto vai pegar os arqueiros. Eu vou... aham, tá. Eu já pensei... Eu ia mandar pelo outro lado, mas não desta forma. Vai, pessoal, passa. Eu sei que você aqui tá parecendo... Carnaval. São Paulo. Carnaval é tipo isso. É um monte de rato assim, aglomerado. Nossa. Tá pesado agora, cara. Os skavens são bonitinhos. É verdade. Cara, por isso que eu tava salvando tipo as pessoas, né? Iludido. Tô batendo no general dele pro Ogro Mutante, que ele aguenta. Foi. A quinta-cara de rato assim, o que vai fazer. Você deve mais não. É verdade. Não tem nenhum direito aqui. O que vai fazer? Eu vou pegar consciência. É verdade. É verdade. A fade é a grata. Eu vou pegar as armas do outro lado, né? Eu vou pegar as armas. Ele estava tomando... estava Dali nela. Ele tem que ir desde Dali. Ele tem que ir desde Dali. Ele fez que é a última batalha contra esses anões e você está livre deles. Fico até emocionado. Ai 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 quase pegou os arqueiros ali do outro lado. Legal eu mandei ele lá e olha o que que ele fez agora. Que desgraçado. Fala Ron, beleza? Mano passa time. Passa time. Passa. Eu quero que vocês passem. Sempre se aventura. Fica até a próxima. Chamei a canção deles ali, cara. Eu iria pelo outro portão com os cachorros, mas não adianta muito porque tem um cara aguardando lá e eles vão morrer. Cara, a batalha é legal se desse pra entender o que está rolando, né? Nossa, tem um ratão pulando ali... Ele estava brincando de fazer umas piruetas muito doidos ali ó. É, ele estava ficando piruetas e depois da pirueta a metade do meu exército sai correndo, né? Com medo dele. E o Motorsport Manager comprou? Ainda não comprei. Na verdade, ele era até hoje, né? O Motorsport Manager. Acabei não comprando, eu tentei dar uma olhadinha nele e... Eu acho que eu não vou ter cacif pra jogar ele não, porque ele mesmo sendo de gerenciamento, o jogo é muito específico, né? Eu fiquei com um pouco de receio de comprar e não me dá bem. Tenta descer sem seu trote o herói aqui pra baixo. Pra dar uma cura aqui pros monstrão. Cara, como é que faz pra habilitar essa parte lateral da esquerda dele? Clica ali do lado da fotinha ali embaixo e tem um ponto de interrogação com umas três bainhas. Ah, sim, boa. Aí ele mostra sempre pra você. Regenera 4 de vida. Verdade, cara. Eu não sabia que ele regenerava ainda. É bem útil. Você tem que ficar lutando... É, você tem que deixar ele lutando com alguém pra a cura ficar rolando. Pra ficar regenerando, né? O Geraldo aí tá quase morto aí. Tá do nosso lado aqui. Aham. Já queiro lá, totalmente dominados, né? Tá suave. O Trost tá lá em cima matando... Vou jogar com os cachorros, agora o portão tem espaço. Jogar o ar. O óleo, eu tenho o E-Logar, cara. O Olimpídeo que pareça eu não curti muito o jogo. E olha que eu curto esse estilo de jogo, hein. O que é isso? Tem que fazer a missão de busca. É igual no Vortex, pra liberar. Quando ele liberar o chicote do não sei o que lá, ele pode ganhar o herói lendário. Os cachorrinhos subindo... Pois é, Ron. Um estranho, né? Eu realmente não curti, não sei porquê. Eu não estou... Ajuda! O que é isso? O que é isso? Estão jogando junto com o Zanjão aí, se puder dar uma passada e dar uma olhadinha também pela calabina Vão voltar os seus ogos que estão morrendo Nesse multi... na multi-twitch? O que você falou dos homens que estão morrendo? Os ogos estavam morrendo e eu voltei eles Já fizeram a maior parte do trabalho ali As plegas tempestosas são boas até né As plegas tempestosas são boas Sim, sim Ela é o último nível de fantasia dos Steven que você libera É o que? São os últimos níveis de infantaria que você libera Tem a versão dessa aí de espada escudo e a de alabarda Aqui é a gente grande Nosso clã vai nos destruir! Cara, minhas unidades não conseguem passar, que desgraça Estou pegando só os anãezinhos que estão subindo a rampa aqui com os cachorros Olha o meu herói lá, colando atrás dos caras Olha o meu herói lá, colando atrás dos caras Olha a praga tempestosa também Ah é você que tá comandando com os caras ali O que é que tá na muralha? É Skaven 3 O bom livro de grudas O bom livro de grudas Seja bem-vindo Seja bem-vindo O que é que é que é um cara Ele e o Rafasuki O outro parceiro do canal Eles entram no canal e falam Pô, cada dia que eu entro Nós estamos vendo uma coisa totalmente diferente Faz parte da profissão Faz, faz Assim, normalmente eu jogo mais Warhammer Mas às vezes a gente joga uns jogos aleatórios Tente jogar às vezes no I Para dar uma desconto de ida Já foi quase todo mundo, mas a resolução automática mais uma vez te enganando Cara, eu vou tentar, é verdade, esse automático sempre buga, né? É uma mentira essa bagagem, e às vezes é bizarro porque você tem um exército full, 20 unidades, você tem um canhão no seu exército Você resolve automático e seu exército inteiro está intacto, o canhão desaparece O que você entende que aconteceu ali? O cara jogou o canhão na frente? Pois é, como é que o teu canhão não dá nada de dano, né? Isso eu já vi também umas vezes, eu fiquei meio de cara, várias vezes na verdade Você tenta, tipo, porra, tô cheio de tropa, não é possível que eu vou perder Aí o teu canhão do nada não dá nada de dano O Broforce eu vou continuar outro dia, que eu joguei ontem, né? Mas eu vou continuar com o Nicolas sem o Rafael Cara, fugiram, é, fugiram, aqui ó, fugiram, aqui ó Aí, agora você tem joias, vai poder fazer anéis e vender, há milhares Ah, vou fazer muitas já, vou mandar uma joia lá pra você, cara Os caras largam o canhão pra ir pra dentro de frente, uma escritégia lógica, assim? Total Beleza, deixa eu aumentar aqui o nosso level Eu coloco bastante no próprio, no próprio herói, cara Coloco muito peligroso, eu gosto de colocar Então, o Thoth tem um negócio muito bom aí Que ele libera mais pontos de invocação daquele Diogoro E o seu heróizinho aí, ele pode invocar os lobinhos Tem mais que ele pode invocar lobo, é muito bom Maré da Morte o nome Quanto mais coisa você puder invocar, melhor pra você Sim, decreto, ordem pública, custo de construção Aqui eu vou colocar custo de construção Como a gente tem muita coisa aqui pra recuperar e construir Vamos colocar custo de construção reduzida no começo Rebelião iminente, boa time Nesta mesa que eu tô Legal Nossa, tá exatamente o valor certo Ela tá tipo, menos 67, vai mudar menos 33 Eu vou tirar aqui a tributação Eu vou tirar aqui a tributação Eu vou tirar aqui a tributação Em anos 29, mas eu deixo de... Já tira esse buraco de lixo aí pra você botar joia depois É verdade, né? E eu acho que você pode colocar guarnição no level 2 também Não lembro se é 2 ou 3 Tá, aqui eu vou fazer ratalhada Preciso ter nível 3, né? Praga tempestuosa, tem que ter Legal, que fósseo infernal é meio ruim, né? Esse... Esse meu... Esse meu... Essa minha região aqui da fósseo infernal Não tá aqui não Tem 10 espaços É um lugar que construiu a guarnição sozinho É bom de defender Porque você vai ter só um lugar pra ser atacado É... Se a experiência falou, né? Quem sou eu? Não, mas é real Porque tipo, a sociedade tá level 2 É muito legal essa fósseo infernal, pessoal Eu recomendo muito Vocês pegarem Porque aqui você tem 10 slots Exato, exato E ele produz automaticamente aqui a guarnição Então é da hora É assim? Porque por uma cidade level 2 Com 14 de guarnição Que já tem a mão de dar praga Tá bom demais, né? Beleza Nossa, esqueci de recrutar É... Tá bem que o cara não tem mais exército Ah, ele tem um ali, ó Você colocou pra demolir o buraco? Coloquei Beleza Acho que eu vou ser atacado agora Porque ele vai falar assim Ah, eu te peguei Ha, ha Mas eu já tirei todos os recrutamentos de elite deles Ele não alcança a cidade ainda Ele recorou muito longe Pô, o cara tá me saqueando Tirando 6 de gold meu Zang, acredita nisso? Acredito, é O cara quer pagar Ai, os caras vão me atacar O cara quer pagar o almoço da família, né? É verdade Então tem um monte de Cara sem camisa Pra gente bater aqui, velho Vai ser automático? Não, não dá não Assisti Um monte de cara sem camisa Cara, o porquê é que eles não tem Escuta, eles tem um bichão Monte o louco aqui Um bagulho do lodo E eles tem o six pack Os gamers, quando eles colonizam Você pode escolher o nível do povoado Que você quer pegar Tipo, ah, se você tiver muito alimento Você pode pegar ele level 5 Direto já Colonizando Que ligado E aí os caras abandonou uma cidade Tipo assim Começou a campanha Abandonou a cidade Ocupou e deixou o level 3 Aí já tá mó na frente Tá, vou te passar Essa galera aqui Tenho só o Total War Home 2 Pô, eu acho que eu tenho Home 2, hein Brave Dá pra gente jogar aí também Se você reparar aí A gente tem vídeo de vanguarda Com todo mundo Você pode aparecer lá na cara Deu e falar Opa, e aí Tá, e você acha que isso é bom Sim A gente vai lá de cara Que coisa A gente tá lá na frente Vambora Tá, eu vou ser um demônio sapequinho Aqui, ó Toma cuidado que vai ter reforço aqui Então coloca as unidades mais pra direita Ali é de quanto, sei lá Eu acho que tinha umas 5 unidades ali Tá, eu vou ser um demônio sapequinho Aqui, escondidinho Ih, não dá pra esconder todo mundo Não, pode vir aqui na linha de frente mesmo Pra você chegar atropelando todo mundo Ah, esse cara aqui É um javeliner Sim, ele é à distância Tá, então Vou colocar esses caras na frente Pronto É que ele já tava no lugar certo Eu tava só testando ali As range Quem tá aqui atrás ainda Cachorrinho Tem o Total War Cry Sim, sim Saiu Ele tem multiplayer também, né O Troy E acho que saiu recentemente Multiplayer dele Sim Pronto Estamos prontos, Capitão Tá, eu vou só pausar aqui Pra gente mandar ela sincronizada aqui O Charge Porque eu gosto de fazer o Charge sincronizada Então vem pra cá Vem aqui Coitado dele Porque eu tô com meus Minhas unidades Cara, essas unidades que eu tô aqui Eu vou ficar pra conter o avanço deles Do reforço, tá bom? Beleza Acho que dá pra bater aqui A maior parte é ameaça fraca Olha as unidades Ixi, não deu tempo Quer olhar? Ah, eu pausa O cara tá roubando aqui, ó Ah, não Olha lá Ele tá andando pelo lado de fora Ah, porque ele é reforço, pô Ah, sim Quer mostrar as unidades? Pra eu mostrar aí, velho Eu pausa aí Não, não Pode ir, pode ir Eu mostro no meio da batalha Agora é a hora Cara, não, cara Olha esses caras aqui Olha aqui, sério Eles tá andando por fora mesmo, cara Então o reforço tá bugado Esse mapa Provavelmente eles vão pular aqui Daqui a pouco Pega Totó Pega Totó Pega Totó Pega Totó O reforço O reforço Tá com medo o reforço Esse mapa não é de mod, então não é problema de mod isso Olha os caras tão passeando lá atrás, cara Eles vão pegar a gente pelas costas Ele fala, galera, infelizmente não dá pra dar reforço à batalha Vamos embora Olha lá, ele fala Pessoal, desculpa, mas a roupa tá no varal e tá chovendo Olha lá, eles vêm embora O maior reforço deles tem que ir embora pelo mapa Olha lá O que que é isso, rapaz? Eles não vão vir por trás da montanha Não, cara, eles foram embora mesmo Cara, o arpão que eu jogo nos caras com essa unidade É do tamanho deles, cara Com qual unidade? Essa é dos Javerins, que eu te dei uma Tamanho do arpão é o tamanho dos caras Tá, só sobrou o general dele aqui agora, vamos pegar Vem a Bela Cor 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 E esse aí, como é que tá? Vou dar uma acelerada Os bichinhos correndinhos, cara Tô com heavy metal de fundo Cara, sério mesmo que eles não... Essa mulher não foge não, cara? Ela tá presa aí, né? Deixa eu tirar os bichinhos que estão atrapalhando o dano aqui Deixar só os que realmente acerta Tem até os projétil brigando aí Vou fazer o meu Agora ela foge e mata todo mundo, né? Porque a gente tirou, tipo, todo o exército Mostra os bichinhos aqui, ó Esses bichinhos aqui são os que... É, vou ter que ser rápido que ela tá morrendo Desculpa Oi? É que você tá mostrando as unidades, mas eu tinha que ser rápido que ela tá com 90 de vida Nossa, só 450 de espolhos, velho Que isso Nossa, o meu aqui ainda nem carregou, cara Você tem ainda o jogo no SSD? Tenho Tem SSD que carrega mais rápido mesmo, velho O do Matheus também, ele carrega mais rápido que eu Vou ver doido Pedra de Poder Quando o Arcanist esfrega uma Pedra de Poder O artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento, os ventos da magia é só pra uma tempestade Ok Devoteu, tá rebelião, velho Que isso Terra mais rebelde Ou o símbolo de... Ah, você vai atacar os caras agora? Agora é a cidade Massa Que vai ser um pouquinho mais difícil Vou colocar em Batalha Automática, então, já que vai ser mais difícil Não, faz isso não, velho Apertou do Poeser Ah, foi O cara aqui ia estragar o save, né Tipo, do nada Ah, esse daqui Ah, agora mudou aqui a nossa estratégia, hein Mudou a porra É, mesmo, é, mesma coisa Mas agora Eu vou estar mais preparado Agora vai dar boa Que eles nasceram muito por aqui, ó E eu não vi que eles iam vir por aqui Eu pensei que eles iam vir aqui, ó É, eles iam vir mais pela esquerda Aham, agora eles iam vir pelo aqui, ó Quer ver? Pronto? Pronto Puxa meu cabo agora, hein, galera de Albion, por favor Ih, deu uma travadinha ali, hein Ah, fala sinal, velho Ele já puxou, já puxou, já puxou Tá no campo Fala sinal, velho Tá no campo Só foi no cabo Meu Deus, ele está caindo! Realmente, eles iam vir mais na direita agora Aham, eles estão... Pô, tacaram uns pombo aqui É, magia dos corvos, dos druidos O melhor é a minha definição, né Tacaram uns pombo Tch Tacaram uns pombo louco Tacaram uns pombo louco Tem umas caras dando a fuga ali, velho Que isso? Vai atrás de vocês aqui, velho Porra, aqui? Tô indo pegar, tô indo pegar, tô indo pegar É que aqui não dá, eu tô... Relaxa, relaxa Eu vou mandar um, eu vou mandar um Ah, você tem mais ali, nem precisa Deixa ele de guarda pro exército que tá ali em cima, né Mas já que eles quiserem vir pra cá, dá um oi pra eles Tem que fazer uns jogos desse tipo com sátiros, elfos, etc Mas tem, não, juro Sátiro eu acho que não tem não, hein Mas esse jogo, se tiver qualquer bicho aí que você imagine que tenha de fantasia, provavelmente tem, cara Menos sátiro Tem hobbit Tem elfo Morto-vivo, lobisomem Bichinhos da floresta Dragões Sátiro pode-se dizer que são os Ungor É verdade, é verdade Os homens-sfera pode ser os sátiros Tem sátiro também, verdade Aqui já era, foi o Felipe Sátiro É, os bichos da floresta Do... Não é, do caos É da floresta? Não sei do que que eles são Os homens-sfera são do caos Isso Isso O homens-sfera Exatamente Bom, deu o resultado quase igual, né Agora é a hora que eles puxam o cabo, que é quando a gente vai pro exército principal Cara, se o Matheus puxar o cabo, tá errado, hein Por favor, aí, sem puxar o cabo, gente Tem homens invisíveis? Cara, eu acho que não Eu acho que não, cara Eu acho que não Homens invisíveis Mas também na fantasia Não existe muito homem invisível, né É invisível Surge Nunca vi uma tribo de homens invisíveis Levanta esse cachorro lá pro topo do morro Pensa se perderia Aí você está apelando Aí, não dá, né Tem o Curupir aqui Cara, correm que nem o Michael Jackson Não, talvez eles quiserem vir pra cima Agora eles estão na defensiva Uhum Pô, eu quero perguntar se tem Curupira Saci pereirinha Let's go Claro que foi seu irmão que puxou meu cabo aqui, velho Vamos saber que é seu irmão O meu irmão? Não, o meu irmão, ele está quietinho na dele hoje Já tirei a internet dele algumas vezes hoje aí Nossa, um Warhammer versão brasileira Me lembro disso, cara Nossa, vou ter pesadelos hoje Versão brasileira Vai vir o Boto cor-de-rosa agarrando todo mundo no caminho O Boto, a Mula sem cabeça Pô, a Mula sem cabeça tem umas skills massa, cara A Mula é legal A gente tacando um fogão pela cabeça dela É, acho que vocês esqueceram a unidade sua lá atrás É, acho que vocês esqueceram a unidade sua lá atrás Duas, né? Estavam de férias, cara Não, na verdade esta daqui é sua Ah, essa daqui é minha Ah, acontece, 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 acontece Eles estavam de férias, eles estavam recarregando, afiando lança Ah, então tudo bem Não, tem que ter um motivo, né? Cara, eu queria saber fazer esse micro de linceamento de cachorrinhos e tudo mais Mas eu sou muito ruim com isso Ah, cara, é o que eu falei Basicamente, você manda os unidades pra mim de frente Mas vocês já sabem que, ó Esse aqui vai ficar lutando por um tempo Aí enquanto elas lutam, você fala Agora eu pego com o cachorro e dou a volta Entendi O comando, eu tenho muita dificuldade de usar o comando shift comando, tá ligado? Pra mim, ele não funciona muito bem Ah, eu não gosto muito, não funciona Não funciona Às vezes ele ataca, às vezes ele não ataca Acontece isso no contigo também? Sim Se você clicar pra ele, tipo, andar pra um lado e dar shift e clicar pra atacar, normalmente ele não ataca Então, pra ele fazer o... Pra ele flanquear, né? Só pra isso que serve, na verdade Não tem outro motivo porque você usaria esse comando O arqueiro está dominado Os cachorros estão comendo bem. Não deu tempo de chegar nas tropas aqui pra frente ao cara. Os cachorrinhos estão se lascando ali. É, quando eles seguram os arcanos, eles morreram. Os cachorrinhos estão se lesionando. Vim, quill! Vim! 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 Os golins são brancos. Aski Dawa! Os golins são brancos. Os golins são brancos. Os golins são brancos. Os golins estão brancos.